18 de maio de 1973, cidade de Vitória, Espírito Santo. Naquele dia, a pequena Araceli, de 9 anos, não voltou da escola para casa. Seu pai estranhou e começou a buscar pela filha. Já com a ajuda da polícia, seis dias depois, o corpo da menina foi encontrado em um matagal próximo ao Hospital Infantil da cidade. Os pais, muito abalados, no primeiro momento reconhecem o corpo. Alguns dias depois, a polícia confirma que aquele era o cadáver de Araceli, mas a família volta atrás dizendo que aquela não era a garota. No impasse, para se atestar se era ou não Araceli, a Justiça de Vitória pede auxílio para a perícia do Rio de Janeiro, o que confirma que Araceli era mesmo a menina encontrada naquele matagal. Em paralelo, começam as investigações, que vão ligando a criança de 9 anos a uma rede internacional de tráfico de drogas. Araceli teria sido enviada pela própria mãe para levar um envelope para dois homens importantes de Vitória. A mãe de Araceli era boliviana e faria parte de uma quadrilha de traficantes e o envelope levado pela filha estaria recheado de drogas. Os dois homens para quem a menina levou o envelope teriam, então, sequestrado Araceli, que foi mantida viva por dois dias para ser abusada. Algum tempo depois, a menina não suportaria mais os maus tratos e viria a óbito. Esses dois homens nunca foram condenados. A mãe de Araceli fugiu para Bolívia e o pai da menina faleceu em 2004. Entenda mais do caso na conversa que tenho agora com o psicólogo doutor Carlos de Faria. Diretamente da avenida mais famosa do Brasil, de um dos principais cartões postais da capital paulista, agora a live é realmente ao vivo. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. A gente estava aqui vendo a abertura e falando como a Araceli Cabreira Sanches Crespo era bonita. Não que se ela fosse feia seria mais fácil, mas a Liz tudo era uma menina muito... Parece uma menina muito angelical, pelas fotos. Muito fotogênica. Muito fotogênica. Mas antes da gente falar da Araceli, tem beijo, Carlos? Tem. Mas lembrando que este é gravado, porque a gente já está fazendo... Ah, então vou deixar o beijo... Para o ao vivo. Para o ao vivo. A gente está gravando, até contando para as pessoas, a gente está gravando alguns já especiais para manter material com Carlos e com a doutora Rosângela inéditos durante dezembro e janeiro e também por conta da Copa do Mundo. Então a gente já está gravando coisas. A gente está gravando, inclusive, este caso um pouco antes da live do Carlinhos, que é também um caso de 1973. Mas quem vai me contar melhor já sobre a Araceli, até se quiser depois, no final, fazer esse paralelo, a gente pode falar aqui e na live do Carlinhos. Você que está assistindo agora, Araceli, pode depois assistir também ao do Carlinhos, se não tiver assistido antes. Então vou começar com o Carlos. Carlos, que crime é esse da Araceli? Ou Araceli? Araceli. Araceli, né? Araceli, a menina Araceli, um crime que aconteceu... Foi um crime pavoroso, Beto. Foi um crime que parou tudo. Eu era criança, eu tinha sete anos na época e a repercussão que teve foi muito grande, porque foi um crime que, até então, nunca havia acontecido no Brasil com uma criança dessa forma. Não havia, não tinha tido crime desse vulto, desse relevo no Brasil. O caso da menina Araceli aconteceu em Vitória. Ela era natural de Cubatão. O crime acontece em Vitória porque os pais tinham se mudado para Vitória. Ela é filha de um... Isso é uma coisa, Cubatão, São Paulo, né? A cidade aqui no litoral. Isso, ela nasceu aqui, filha de um espanhol, Gabriel, e da Lola Sanches, uma boliviana. E eles tinham se mudado para Vitória, em busca de trabalho, de condições melhores. Então, eles estavam ali. A Araceli tinha um irmão mais velho, o Carlos, e uma família muito bonita, viu? Uma família, pelas fotos, assim, crianças lindas, lindas mesmo. E a Araceli tinha oito anos, ela já tinha oito anos completo, ia para nove. Em maio, ela some, desaparece. Precisamente no dia 18 de maio, na saída do colégio. E, depois disso, era uma sexta-feira, e, depois, nunca mais se viu a menina Araceli. Os pais, já à tarde e à noite, vão atrás da polícia, para começar as buscas. No primeiro momento, acreditava-se que a criança tinha se perdido, apesar de ser estranho, porque ela tinha o hábito de voltar sozinha de ônibus da escola para casa. E a polícia não dá importância nesse primeiro momento. Era uma sexta-feira e só começam as buscas na segunda. Mas, até então, os pais vão também aos jornais e, logo, levando uma foto, e, logo, essa foto da Araceli passa a ser vinculada na imprensa e, nacionalmente, virou um furo de reportagem. que envolveu, durante esse final de semana, era uma coisa inédita, uma coisa rara, o sumiço de uma criança dessa forma. Teve a participação, inclusive, de paranormais, dividendos, atestando, nos dias seguintes, que a criança estava viva, que a menina estava viva, que estava tudo bem, que iriam encontrá-la. No dia 24, seis dias depois, um rapaz encontra, dá de cara, né, do corpo de uma garota, um corpo abandonado no matagal. Esse corpo já tinha traços de ter sido atacado por animais, por bichos, já estava em estado de putrefação adiantado. E um detalhe que chamou a atenção é que ele estava desfigurado com ácido. Eles usaram o ácido para desfigurar a face da menina. O pai foi chamado para reconhecimento. Ele reconheceu por uma mancha, mas depois voltou atrás, então o corpo foi para a perícia. Não sei se ele foi orientado até para que não reconhecesse para ir para a perícia. E quando o corpo vai para a perícia, então eles descobrem uma série de outros indícios ali que são assustadores. Como que é? A criança tinha sido sedada, dopada, até entrar em estado de coma, e depois falecido. Drogada também, não? Drogada, sedada. Sedada, eu digo assim, mas droga com droga? Na verdade, o que aparece é barbitúrico. Altas doses de barbitúrico dessa sedação até a garota entrar em coma. Aí ela tinha abusos sexuais, marcas de maltratos, de mordeduras, e finalmente até necrofilia. Necrofilia também? Necrofilia, aparece. E quando, então, o laudo, isso vem à tona, a grande pergunta da época é quem teria feito tamanha barbaridade com essa garota de só oito anos? E por quê? E por que com ela? Por que com ela? Porque era uma menina muito bonita. Atraiu essas pessoas, isso tudo. A investigação começa a acontecer. tanto a investigação por parte da polícia como a reportagem, investigação criminal, começa a acontecer. E, ao longo, vai-se chegando a três suspeitos. O, qual o nome dele? O Paulo Elau, que tinha na época 27 anos. E, depois, o Dante Michelin, um homem de 53 anos. E o filho dele, o Dante Michelin Jr., que tinha 23 anos. Os três teriam agido juntos, é isso? Os três teriam agido juntos, e os três eram envolvidos. E aí, no decorrer da investigação, outras pessoas vão aparecendo, outras testemunhas, outras provas, que levam a crer que eles tinham o hábito de fazer festas, orgias, regadas a muita droga. E, às vezes, até com algumas menores. Pai e filho juntos? Pai e filho juntos. Um com 53, outro com 23. E esse, Paulo Elau, de 27 anos. Essas pessoas, Beto, o pessoal que está assistindo em casa, essas pessoas eram da alta sociedade de Vitória. E isso foi um escândalo. E eles eram da alta sociedade mesmo. Os Michelin eram ligados aos desenvolvedores de Vitória, do Espírito Santo, ligados à exportação de café. Eles eram ligados ao governo militar também. Sim, eles tinham grande influência dentro do governo militar e, principalmente, dentro da polícia. Sim. E a família do Paulo Elau eram comerciantes também já muito famosos, muito tradicionais, ligados à área de turismo, hotelaria e coisa e tal. Bom, esse tráfico que você falou, esse tráfico de influência que ficou caracterizado nas investigações, fez com que as investigações não acontecessem, não andassem. Entendeu? Foram álibis colocados, álibis falsos. Testemunhas envolvidas direto ou indiretamente foram assassinadas. Quatro testemunhas foram assassinadas. Testemunhas do quê? Que viram eles pegando... Que tinham um contato com essas festas e que alguns eram fornecedores de droga, alguns eram policiais que estavam envolvidos na primeira fase da investigação. Algumas pessoas sumiram, outros delegados foram afastados do caso. Houve muita mudança de depoimento ao longo disso tudo. Então, quer dizer, o caso, a investigação não dava por conta disso tudo. E como que a investigação chega e liga essas pessoas? Porque eles não eram do mesmo mundo. A Araceli não era uma menina milionária, nada disso. Não, era uma classe média. Não, era de classe média, filha de trabalhadores. Eles não conviviam com esses três... Na verdade, um dos negócios do Dante Michelini era um bar, era um bar e restaurante que ele tinha na Praia de Cambori. E ali parece que ele conhecia muitas pessoas. Entre elas, que começa a levantar uma suspeita, a própria mãe da Araceli, a Lola Sanches. Entendi, assim que seria a Lola que seria a ligação com eles? A Lola que seria a ligação com eles através de um irmão do Dante, que também depois morre, misteriosamente é morto. E qual seria a ligação dela? Ela era amiga. Não, era amigas e algumas investigações, algumas linhas de investigações apontam para a Lola como uma traficante de drogas. A mãe? A mãe. Porque ela era boliviana. Porque ela era boliviana, ela tinha uma conexão até com a família dela de Santa Cruz de La Sierra. Então, algumas investigações... Porque o que acontece é o seguinte, com a dificuldade de se investigar a verdade, o José Lozeiro, então a gente está falando de 73. Em 76, um jornalista investigativo, José Lozeiro, se debruça sobre o caso e publica um livro que foi um livro icônico para a época. Ah, esse livro já é 73, é tão próximo assim? É, 73 e 76 a coisa estava tal, ele publica Araceli, meu amor, que é um livro, reportagem ficcional. Um jornalismo literário. Exatamente. A lá, Truman Capote. Exatamente. Você sabe bem disso que você escreve isso. É não, o Cold Blood e também o Ulysses Campbell faz bastante isso. Exatamente. Então, ele escreve esse livro. Esse livro foi um... Araceli, meu amor, é um marco. E é um livro tão contundente, tão forte, Beto, que a defesa dos acusados pede para ser censurado esse livro na época. E esse livro é censurado. Esse livro se tornou um livro censurado pelo regime militar. Porque era interessante para os amigos do regime militar, porque ele, na verdade, expunha um crime. Sim, ele era amigo, era interessante para toda a sociedade, porque o que acontece é o seguinte, no processo de investigação vai se desvendando que essas tais festas que aconteciam envolviam muitas pessoas da alta sociedade capixaba. Não eram só os três, então. Não eram só os três. Só que no crime, os três estão envolvidos. Então, explicando ainda melhor o crime, a menina saía sempre da casa dela, da escola, e voltava para a casa de ônibus. Naquele dia, no 18 de maio de 1973, a mãe, a Lola, tinha pedido num bilhete para que a professora liberasse a Araceli 20 minutos mais cedo da aula. Por quê? Porque ela precisava levar alguma coisa. Nunca fica explicado exatamente o que ela tinha que fazer, porque ela precisava sair 20 minutos mais cedo. Desculpa, ela teria que levar, só para eu entender, a Araceli teria que levar algo para alguém. Algo para alguém. Que é a pedido da mãe. A pedido da mãe. Ou seja, ela seria uma carteira. Uma carteira, exatamente. Ou uma mula. Ou uma mula. Se tem a ver com droga. Pois é, é assim. Essa é uma linha de investigação. Nunca foi provado, tá? Então, vou deixar isso bem claro aqui. Não, sim, é uma das linhas. Que é uma das linhas de investigação que está no livro Araceli, meu amor. Então, ela é liberada antes e ela vai sozinha. Ela vai para esse lugar, porque ela é vista na esquina de duas avenidas, na frente de um bar. Com oito anos. Com oito anos. Ela é vista ali, parada, né? Por alguns populares, algumas pessoas que conheciam ela, né? A gente está falando de Vitória, em 1973. Ela era uma cidade menor. Era uma cidade bem menor. E locais do centro de Vitória. Então, havia um fluxo, né? Uma circulação de pessoas. E ela é vista. A mãe não conta para onde ela mandou a filha? Não. Isso nunca ficou muito claro. A mãe não conta porque ela disse que ela não fez ou ela não conta porque ela não lembra? Ela disse que não fez. Que ela não pediu nada. Que é mentira da escola. Ela pediu para sair 20 minutos mais cedo por conta de pegar o ônibus, porque depois ela atrasaria muito para chegar em casa. Mas era um dia a dia normal dela na escola? Sim, mas... Era normal ela pediu... Esses depoimentos foram muito mudados na época. Sim. E era outra polícia. Era uma outra polícia. Então, as pessoas falavam, refalavam. Quando a gente falou um pouco aqui do caso da Ângela, a gente viu muito isso. Da Angela Diniz. Da Angela Diniz. Como os depoimentos eram mudados o tempo todo. Sim. Os três, eles assumem alguma coisa? Não. Nunca, né? Eles nunca assumiram nada. O que vai... O que surge, algumas testemunhas chaves, como por exemplo, no caso do Paulo Elal, ele tinha uma companheira, uma namorada. A Marilei. E ela é uma testemunha, que depois muda a versão dela, obviamente, mas ela é uma testemunha que chega a falar que foi o Paulo Elal que sequestra a menina. Ela chega a afirmar? Ela chega a afirmar isso. Ela estava junto. Quando ele sequestra? Quando ele sequestra. E eles levam, então, ele oferece uma carona para ela, parece que ela já conhecia ele, de alguma forma ela já conhecia ele, porque ela foi... Tranquila. Tranquila. Essa testemunha, inclusive, fala que ele se intitulou como tio Paulo. Então, a menina, de alguma forma, já o conhecia, que não ofereceu resistência, entra no carro dele e eles levam essa menina para esse bar e restaurante na Praia de Cambori. Cambori lá no Espírito Santo também, porque tem Cambori em Fácil. Não, não. É lá perto de Vitória. Lá perto de Vitória. E ela fica na mão deles por 72 horas, em cárcere privado. Onde? No sótão do restaurante. Mas acharam alguma prova que essa menina ficou lá? Também eram outros tempos periciais também, né? Não teve muita perícia, entendeu? O que eles vão construindo essa história a partir da perícia cadavérica e eles vão construindo essa história a partir de algumas testemunhas que dão depoimento e depois são assassinadas ou mudam o depoimento delas. São indícios que vão apontando para essa história, que ela teria ficado em poder deles por 72 horas. Só dos três ou mais gente? Só dos três. A priori, só dos três. Um seria um horror. E eles começam a adopá-la para o abuso sexual. Até que a adopação é tamanha que a menina entra em coma. Tem um canibalismo aí também, de vez em quando, não tem? Eles não dão mais? Tem, eles dão uma... O corpo aparece com mordidas. Com mordidas. Mordidas já arrancada mesmo, né? É. Mordidas na região genital. No peito. No peito. Lembra muito aquele caso que a gente falou da... Da Raquel Genofre. Da Raquel Genofre. A menina entra em estado de coma, de tanta sedação, e eles levam ela para um hospital. Com todas essas marcas de abuso. Isso. Ela entra no hospital? Ela entra no hospital, ela falece, e eles tiram ela do hospital. Tem registro da entrada? E volta... Tinha registro de algumas pessoas que atenderam ela no hospital. É, de novo, gente, 1973... Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Esses suspeitos, Beto, eram pessoas da alta, alta classe. Então, isso tudo foi... Abafado. Abafado. Essas provas foram... As provas poucas que existiam foram destruídas. Ainda que o delegado conseguiu trabalhar, hein? O delegado trabalhou até um pouco, e depois foi mudado o delegado também. Houve muito tráfico de influência, houve uma mudança enorme no processo, no inquérito. As coisas foram mudando, 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 a ponto de um deputado... Até vou pegar o nome dele, que eu esqueci agora. É o... Só põe a boca perto do microfone, por favor. Obrigado. Enquanto ele vai vendo, eu esqueci de falar no começo. Gente, por favor, se inscreve, liga sininho, compartilha, comenta, esqueci o resto, faz tudo. Seja membro, se puder. Os membros estão tendo acesso aos vídeos antes. Teve gente que cobrava comigo por conta da parte 2 da incrível Angelita contando a história dela com a filha. Mas é que saiba primeiro para os membros e depois para as pessoas todas. Isso entrou também no dia seguinte. Os membros já estavam com esses vídeos uma semana antes. Uma semana não, uns quatro dias antes. E se você quiser vir visitar o estúdio, está aí o e-mail, betorribeiro, arroba, rapstudios.com.br. Manda um e-mail falando, quero visitar o estúdio, e aí vocês vão ter alguma resposta. Eu também não sei direito como é que funciona o processo. Vou descobrir melhor e explico melhor depois. Agora vamos voltar. Conseguiu, deputado? O Clério Falcão foi um deputado que chegou a constituir uma CPI para desvendar o caso Araceli. Mas não andou, né? Não, não andou. E ele, obviamente, teve escândalos de suborno tão intensos nesse caso que essa CPI não aconteceu. E ele, inclusive, foi muito ameaçado de morte. O próprio deputado? Sim, sim. Para você ver o nível de poder que estava envolvido nesse caso da Araceli. Mas vamos voltar para a linha do tempo que você estava me contando. Eles levam ela para o hospital, dão entrada. Dão entrada, a menina falece. Ninguém pergunta que criança é essa. Ninguém pergunta que criança é essa. E a criança se perguntaram também... Sumiu tudo também. Sumiu. Sumiu a documentação do hospital. Houve muito suborno. E a criança é levada de volta para o sótão do restaurante. E foi colocada, e isso a perícia depois vai mostrar, que ela é guardada num freezer. Durante esses seis dias que ela ficou desaparecida. Ou seja, ela morreu lá pelo terceiro dia. Exatamente. E aí, porque eles precisavam elaborar o que eles iam fazer com o cadáver. E, obviamente, eles deviam estar num estado de alucinação muito grande. E, como é um caso que começou a tomar uma repercussão, a foto dela estava em todos os lugares. Eles mesmos não imaginavam que essa coisa ia se estourar tanto. Sim, eles acreditaram muito na impunidade. No poder deles e na impunidade. E que ninguém fosse procurar essa menina. E que ninguém fosse dar essa atenção toda. Só que aconteceu. Aconteceu, porque foi algo muito chocante quando encontraram o corpo. E, desculpa, é aí que começa a necrofilia, depois que eles puseram a menina no freezer? Sim, depois que ela tinha morrido. Não, sim, a necrofilia, mas depois do freezer... Provavelmente, provavelmente. Nossa. Isso por conta de droga ou porque eles gostam? Não sabemos porque não conhecemos. Não sabemos, mas, obviamente, pode ser até uma parafilia deles. Porque, se eles já doparam a menina para fazer um abuso... Já é uma necrofilia. Eles já tinham um prazer de usar o outro como um boneco. Como um ser inerte, entendeu? Isso é uma necrofilia já, não é, Carlos? É um indício de... A pessoa não conseguiu pegar o cadáver, mas eu transformo um vivo num boneco. Olha, vou te dar até um paralelo aqui. Uma vez eu atendi um caso. E essas coisas dos casos são muito interessantes. Que a paciente falava para mim o seguinte. que o namorado dela, que era um tremendo de um narcisista e pervertido, ele gostava, ele tinha um prazer muito intenso que ela tomasse banho frio. Para ela ficar gelada? Para ela ficar gelada. E ela tomava? E ela tomava. Vivia gripada. Era ela e o Naldekon, é isso. Antes de transar, ela pegava o Naldekon, dia e outro à noite. E não é a merchandise. E ele gostava, além dela estar gelada, que ela ficasse imóvel. É uma ne... Então, quer dizer, você não precisa necessariamente... A fantasia da necrofilia, ela não precisa estar associada ao fato do morto. E, às vezes, também, você... Há alguns freios mentais que não permitem que você efetive essa fantasia. Então, você chega perto dela. E essa é uma forma de chegar perto. Eu também já tive algumas pacientes que se queixavam que o esposo, que o marido, as dopava. Porque tinha um prazer de fazer sexo com ela dopada, meio dormindo. E aí é um estupro também. E aí é um estupro, claro. É uma parafinha. E é uma violência também. É uma violência. Porque, no caso dessa primeira paciente, ela tomava banho de lado porque queria e ficava imóvel porque queria. Sim, sim, sim. A outra era ele colocava o rivotril no meio da comida, da bebida, para ela apagar. E aí ela descobriu no dia seguinte que ela tinha sido abusada. Ela descobriu no dia seguinte que ela tinha sido abusada. No caso, só para terminar e voltar, mas eu quero entender uma coisa. Essa primeira paciente do banho gelado, ela gostava de ser a morta da história? Ou ela passou a gostar para não perder o numerado? Ela entrava pelo enredo afetivo, não é mesmo? Ela entrava na história pelo enredo afetivo. É óbvio que ela percebia que tinha algo de estranho nisso. E você falou aí, é um freio moral, é um freio cultural. É um freio moral, exatamente. Porque é uma pessoa que, se estiver, de repente, num velório, ela pode estar se despedindo, mas, na verdade, está transando. Está passando a mão assim no cadáver. Se ela puder ter acesso, a gente não sabe se ela é capaz de fazer isso. Entendeu? E isso é uma coisa que não se fala muito, mas se sabe muito. A gente tem relatos interessantes, nas próprias faculdades que têm os laboratórios anatômicos, que há muito essa relação com a peça anatômica e com... Mas isso dá uma live só disso, tá? A gente vai falar, mas só uma coisa que eu sim. Porque isso é uma coisa que eu até gostaria até de um dia falar bem sobre isso, que a gente vai chegar até nessa história desses brinquedos de sex shop. Falaremos. Mas a gente vai falar, eu não posso falar ainda, é algo que vai acontecer ano que vem, mas a gente vai falar, mas vocês vão ouvir, mas eu não vou falar muito mais coisa. Eu não gosto de ficar falando o que vai ser. Uma coisa, que eu quero só... A necrofilha está sendo cada vez mais presente, né? Não, ela sempre foi. Ela está sendo cada vez mais desvendada. Mas essa parte, principalmente, de as pessoas entrarem... Olha, já que eu não posso pegar num cadáver, então se faz de cadáver. Se faz de cadáver. E o outro aceitar. Eu vou induzir um cadáver. Então, essa coisa da sedação é uma coisa que sempre existiu e sempre foi muito velada. Porque, na verdade, é muito difícil você assumir que o seu companheiro, que o seu namorado, tem esse tipo de perversão. E que você aceita e pode até gostar de ser o cadáver também. Claro, claro. Aí tem uma outra coisa. Aí, só para terminar, então, se a gente voltar para Araceli, eu brinco que antigamente tinham as moscas de velório, né? Tinha sempre aquelas senhorinhas que ficavam indo visitar todos os velóis para ficar... As carpideiras. As carpideiras. É, mas tinha umas que gostavam mesmo de ver o morto. Hoje eu estou começando a desconfiar se não tem esses... Porque onde tem necrófilo? Onde tem cadáver? Então, por isso que tem muita gente em IML da vida e tudo mais. Assim como onde tem também, tem muitas pessoas que estão em coma que aparecem grávidas. Por conta de pessoas da área médica que gostam de trabalhar com essas pessoas inertes, fazem sexo, só que o corpo continua existindo e aparece grávida. Bom, mas vamos voltar. Para isso, dois filmes bárbaros. Você tem Dom Mudovaro, você tem O Matador. Fantástico. Que um dos personagens pede para a noiva se fingir de morta para transar. E você tem também Dom Mudovaro, o Fale Com Ela, que ela está em coma e fica grávida. E quando ela para, ela sai do coma. É bem interessante isso. O Mudovaro é um escândalo de bom. Aí, voltando, daí eles pegam e deixam ela nesse freezer. Ela deixa ela no freezer e depois eles levam ela para o matagal, desfiguram com ácido o rosto dela, largam lá, o cadáver fica exposto, a ação do tempo, a ação de animais, urubus, provavelmente. Então, quando ele é achado, ele está bem comprometido e desfigurado. E aí, na necrópsia, eles vão descobrindo todas as altas doses de barbitúrico que estão no corpo dessa garota, que era o suficiente para levá-la em coma e matá-la por uma parada respiratória, coisa e tal. José Loureiro, também, no livro dele, segue uma investigação que eles chegaram a usar LSD. Nunca nada foi provado, mas ele chega até... E eles a tomarem ou darem para a menina? Darem para a menina. Uma pergunta antes. Aí, eles desovam o corpo onde? O corpo é encontrado. Então, eles vão desovar esse corpo no matagal, atrás de um hospital infantil. Onde ela foi internada. Onde ela foi internada. E as pessoas que estavam no hospital, nós não sabemos, né? A gente não sabe em que circunstância essa menina entrou. E como ela entrou. E como ela entrou. Lembra sempre daquele caso icônico da Marilyn, que foi tirada em coma? De quem? Desculpa. Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe, tá. Que foi tirada em coma com vida da casa dela, uma adulta, famosa. Ela morre no caminho do hospital, então eles voltam com ela, põem ela na cama e montam a cena. Então, quer dizer, não é nada de novo. Ainda mais numa época que era mais fácil, né, Carlos? Ah, sim. Porque você vê esses hospitais, dessas capitais pequenas, dessas cidades menores, hospitais muitas vezes em horários que não tem muito fluxo, era um hospital infantil. Então, quer dizer, nada que você não consiga, você não tinha essas equipes, esses protocolos que você tem hoje nos hospitais. E eles não entraram pela porta da frente do pronto-socorro falando de salva ela aqui. Foi por entradas laterais. Obviamente não, porque isso tudo é um peso muito grande da influência e do poder, do dinheiro, não é? Então, e para quem é jovem aí, dos anos 80, dos anos 90, em 1973, o mundo, São Paulo, eu sou daqui, e o Brasil todo era assim, ainda era muito pequeno. As coisas eram, sabe, carro de polícia era uma baratinha, era um fusca. Era um fusca, o táxi era também um fusca. A gente só tinha fusca, Brasília e Kombi. Exatamente. Então, quer dizer, é difícil para quem vive hoje, como a gente falou noutra live, com a informação e tudo mais, é difícil vocês terem essa noção. Mas a gente obtinha as informações através do rádio, da televisão, do jornal e depois a reportagem da revista. A revista semanal que a gente esperava, a revista semanal. A revista semanal. Para a gente conseguir ter... O rádio sempre foi mais rápido. O rádio sempre foi o primeiro que chegou. Mas a semanal era o resumão de tudo, era uma coisa... Hoje em dia, para que uma revista semanal? É, era muito... Não, hoje em dia, a revista semanal é desatualizada. Nem existe. Bom, existe. Acabei de lembrar de algumas, mas sem relevância nenhuma. Quer dizer, tudo era muito mais fácil de acontecer. Você atravessava uma madrugada de carro numa grande via. Isso eu me lembro, gente. Pode parecer uma loucura para vocês. Era um carro lá na frente e você olhava, era o outro lá atrás. Não tinha esse fluxo de 24 horas tudo acontecendo, porque você nem tinha nada aberto durante 24 horas. Então, não tinha por que as pessoas estarem se locomovendo. Não existia cultura. Até os anos 90, não existia cultura de 24 horas. Eu cheguei, quando eu começo a dirigir em 93, 92, sei lá, não tinha tanto carro à noite. Não tinha trânsito de madrugada. Imagina o tempo da manivela do carro. Bom, mas você está falando de 1920. Em 70 já não tinha manivela. Agora, eram outros tempos e eram outras tecnologias. Totalmente. Era tudo muito mais fácil de você sumir. Totalmente. Um crime, tanto que esse crime, ele consegue chegar em alguém. Então, o delegado conseguiu, ou os delegados conseguiram ainda assim chegar a alguma coisa. Sim. Porque seria muito fácil de você... Mas tem uma coisa, eles foram condenados. Então, seguindo o nosso caso aqui, a gente vai chegar agora nisso. Então... Eles sempre negaram. Eles sempre negaram. Eles sempre... Tinha um álibi? Então, eles tinham muitos álibis falsos. Álibis plantados. Não tinha nada que realmente os inocentasse. De qualquer forma, estamos falando de 73, em maio de 73. O que acontece? Acontece uma coisa que vocês vão entender. Quando foi em agosto de 73, acontece o caso Carlinhos, que a gente vai falar. Se você não assistiu, assista, porque já está no ar. Porque isso aqui foi gravado antes do Carlinhos, que a gente vai fazer a live. O Carlinhos... Então, o caso Carlinhos, ele nublou um pouco. Foi maior. Ele foi maior porque ele era um caso que se dava no Rio de Janeiro e ele era um caso mais misterioso. Então, ele surgiu assim como uma distração, desviou a atenção do caso Araceli, apesar do caso Araceli ter sido muito, muito violento. É porque a gente não sabe do Carlinhos a violência que ele realmente sofreu, mas dela a gente sabe o que ela sofreu. Exatamente. E eles só foram a julgamento em 1977. E o corpo dela foi enterrado quando? Não foi em seguida, né? Ele ficou alguns anos no ML à disposição. Hoje em dia, imagina que vão fazer isso. Ele fica na geladeira do ML durante, acho que, uns dois anos. Foi estilo Michael Jackson, que ficou para ser investigado. Investigado. Então, quer dizer, essa menina não teve descanso durante muito tempo. Em 1977, o inquérito, então, vai a julgamento, não é? E eles são julgados como sequestro seguido de morte. Então, eles vão ser julgados pela justiça comum. Não foi constituído júri popular para eles. E eles são condenados, o Paulo Elau e o Dante Júnior, há 18 anos, e o Dante Pai, há cinco anos, mais uma multa de alguns mil cruzeiros, que era o valor da época. Mas a defesa, prontamente, questiona o resultado. Subiu a instância. Exatamente. Por conta da falta de materialidade, das provas, e pede anulação. E eles nem presos são. Eles são soltos. Daí tem um novo julgamento. Em 1980, 81. Não era um pouco mais, acho que era 90. Não, em 81, eles são... Então, quando esse primeiro julgamento, então, é cancelado, anulado, recomeçam as investigações. Até elas serem arquivadas. E aí, eles foram inocentados. Então, e aí, em 81, caiu na mão de outro juiz, e esse juiz fez o favor de inocentá-los, então, definitivamente. E que interessante, você falou do começo do caso, em 73, e ela foi o grande caso. Aí vem o Carlinhos. E ela vai terminar a sua jornada de julgamentos em 80. Aí já pega a Angela Diniz, que aí explode mais ainda. Aí, antes teve a Cláudia Alessim, Rodrigues, que também explode. Sim, então, você tem em 73, você tem grandes casos icônicos. Você tem a menina Araceli, o menino Carlinhos e a menina Ana Lídia. E a gente vai falar também da Ana Lídia. Que são três casos infantis que nunca tinha acontecido nada parecido. E, de repente... No Brasil. Então, aquilo acendeu um alerta do que está acontecendo. O que está acontecendo, né? E aí você pode... E de lá para cá, obviamente, esses casos vão se repetindo, né? Sim. E a gente já falou muito deles. E a gente vai chegando à conclusão do que está acontecendo na sociedade. Por que isso está acontecendo? Por que dessa forma? E sempre você começa a ter muito associado a isso o evento do narcotráfico, né? Sim. O abuso de drogas, o abuso de substâncias. É impressionante, né? Como as drogas estão em todos os casos da década de 70. Exatamente. Porque a década de 70... Em 73 acaba a guerra do Vietnã. Então, a partir de 73, eu acho que 73 é um marco bem interessante. Até porque eu nasci em 73. Ah, é? É o grande ano de marco da vida. Nasci, o que eu vou fazer? Nasceu, rebentou. 73, com o final da guerra do Vietnã, o mundo parece que ficou mais frouxo. E aí começa tudo, né? Aí começa uma efervescência cultural, Beto. Sexual, cultural, de música, moda. E da droga. E da droga. Porque você está começando a ter uma invasão, principalmente a retomada da cocaína, que era tão usada nos anos 20, no começo do século até os anos 20, que ela foi muito usada de forma terapêutica, de forma medicamentosa e de forma recreativa, nos anos 70, a cocaína volta e os países aqui, latinos, Bolívia, Colômbia, se transformaram em grandes produtores mundiais da cocaína e exportadores. E consumidores. Sim, mas principalmente exportadores para o Brasil e para os Estados Unidos. E o Brasil entra pela facilidade de fronteira, isso tem que ser falado, pela facilidade de fronteira, ele entra na rota do tráfico internacional sem nenhum controle. De exportação. A gente ficou ponto, aquela coisa de hub, né? O Brasil se tornou o eixo da exportação, como hoje a gente sabe que é a África, mas o Brasil, ele foi, passou muita, não que não passe hoje, mas nos anos 70 principalmente e até os anos 80 passou muita droga por aqui. E a sociedade, quem tinha acesso a isso, começou com uma experimentação e virou um grande barato. E um barato que... tem uma série The Juice da HBO que mostra exatamente a indústria do sexo e das drogas em Nova Iorque nos anos 70 até hoje. É fantástica, fantástica, porque a Broadway, você passa pela Broadway e eu sabia que aquilo um dia tinha sido uma putaria, mas não sabia que era daquele jeito. E como é ligada a droga, a violência e o sexo? Então é aquela coisa, o cara se droga para pegar a prostituta para matar. O cara se droga para pegar a prostituta para bater. A prostituta para poder trabalhar, ela se droga. Então ela pega o cafetão dela que dá a droga para ela. A droga, ela organizava o prazer e a violência, inclusive em casos como aqui no Brasil, isso que você citou na década de 70. O próprio D'Angela Diniz tem a ver com isso também. A Cláudia Alessim Rodrigues, então, é a droga que é a motivadora de tudo. Você acha que a gente melhorou? No seguinte sentido, o crime... A gente não. A droga parou de existir, a violência continua, porque continua, está em crimes piores. Mas a droga, como ativadora, ela foi mais controlada ou não? Olha, eu acho que hoje a droga não é mais uma novidade como era naquela época. Hoje em dia a droga é mais conhecida. Só que também o portfólio de droga aumentou muito. E o conceito de droga mudou também. Hoje a gente fala de farmacom, que é aquele conceito da droga... Comprada na farmácia. Não, não. O farmacom, ele é um conceito... Não é o farmaco, é o farmacom. O que é a diferença? O farmacom é um conceito da droga, de várias drogas, do limite entre o aspecto benéfico e o aspecto maléfico da substância. Então, hoje você sabe que muitas substâncias, o que regula elas é a forma de uso e a quantidade de uso. Então, esses conceitos novos, juntamente com as drogas de farmácia que você falou também aí, esses conceitos novos mudaram muito. E, obviamente, a ciência, as neurociências e a sociedade se discutem muito a droga. Hoje, quando você entra num... Hoje, quando você... Esse conceito de fármaco é um pouco esse conceito da cannabis também, que se fala, entre outras drogas, do uso medicinal. Muitas drogas passaram a serem discutidas. E essa discussão que hoje tem, ela é extremamente necessária. Até porque, quanto mais a sociedade discutir e olhar para essas questões, mais fácil ela estar preparada para enfrentá-la. Entendeu? E as pessoas têm que entender que droga... Qual a diferença da droga, do veneno, é a quantidade, né? Esse é o conceito de fármaco. E existe uma coisa muito clara, tem remédios que você toma, como se fosse uma bobagem, que numa dose a mais, você morre. Não vou nem falar, eu não vou nem falar assim de... Você vê a estricnina. A estricnina é uma droga que a homeopatia usa. Em doses certas, ela é super benéfica. Mas ela é um veneno que mata rato, ao mesmo tempo. E que está no cigarro. É, o LS dele foi inventado também como uma droga que seria psiquiátrica e virou uma droga. Vamos só terminar a Araceli, para a gente entender. Eles foram inocentados e a mãe dele, foi confirmada se a mãe da Araceli realmente... A mãe da Araceli... A mãe da Araceli... Era traficante, não era? É, nesse meio tempo, obviamente, o casal se separou, não aguentou toda essa pressão. A mãe da Araceli voltou para a Bolívia. Voltou ou fugiu? Então... Que verbo usamos aí? Para ela, ela voltou. Para ela, ela voltou. Talvez, para o inquérito, ela tenha fugido. Ela foi e voltou. O filho, então, que era mais velho, o Carlos, que eu citei, ele esteve com ela lá. Depois voltou para cá. Conviveu com o pai. O pai já é falecido. E, em 2016, depois de tantos anos, esse menino deu uma reportagem. O Carlos. O Carlos. E é fato que ele fala que o sentimento é de impunidade total. O sentimento que se mantém do caso é de impunidade devido a todo esse tráfico de influência, esses subornos, esse abuso de poder. Então, até hoje, a ideia que ficou foi de uma ideia de total impunidade. Tanto que o dia 18 de maio... Era o que eu estava procurando aqui. É. O dia 18 de maio... Se tornou, em memória da menina Araceli, se tornou o dia nacional contra o abuso e exploração infantil. De crianças e adolescentes, que é o dia que ela morre. E a rua dela, onde ela morreu hoje, é o nome dela, né? Eles tinham pedido para mudar o nome da avenida, de uma das grandes avenidas de Vitória, que se chamava, não sei o que, Michelin, por conta da influência dessa família. Mas nunca foi aceito mudarem o nome, para você ver como eles são influentes até hoje. Nunca aceitaram. Olha o Carlinhos que a rua mudou o nome dele, o Céu de Rua Alice. A Araceli também. A Araceli também tem o nome da rua, então o Carlinhos não tem. Sim, a Araceli mudou o nome, mas eles pediram para mudar a avenida principal e não deixaram. Então, assim, o caso Araceli é um caso que realmente é um percursor de toda essa violência com crianças que a gente vê hoje e que colocou o Brasil no mapa do crime e do abuso infantil de uma forma escancarada. Não que não existisse antes, mas foi a que foi noticiada, ela é o divisor de águas, que entra, inclusive, na classe média. Pois é, Beto. Assim, não que não existisse antes, mas eu acho que nada dessa forma, de uma forma tão escancarada. Eu não lembro de ter lido nada. Não, também não. Fui pesquisar, é o primeiro grande caso infantil. Eu não lembro de ter lido nada nos anos do século XX. É, o primeiro caso true crime brasileiro infantil, ele é a percursor Isabel Anardoni. O que o Carlos até falou desses três casos de 73 é como se a gente tivesse tido, num ano só, Isabel Anardoni, o Henri Borel e o Evandro. Os três, a cada dois meses, tem um. Qual vai ser o maior? E, no ano seguinte, tem a Daniela Pérez, que abafa os outros três casos. Porque foram casos muito fortes ali perto. A gente vai falar também do Ana Lídia e dos próximos também. O que vale a pena vocês, que estão em casa, meio além desse caso que eu estou falando, é entenderem muito o espírito da época. Sim. Para entender como esse caso foi, chocou de uma forma que só se falava disso, até ter o abafamento pelo próprio regime militar e a influência dos envolvidos. Bom, eles foram absolvidos, nunca pagaram nada. Eles são inocentes aos olhos da lei. Aos olhos da lei, eles são inocentes. O pai morreu, o Dante Michelin. E, como eu falei, os outros dois ainda são vivos. Espero que, se eles estiverem assistindo e quiserem dar uma entrevista, o canal está aberto para eles. E, uma pena só que, se não foram eles, que pena que eles passaram por tudo isso. Agora, se foram, que caia um pouco, totalmente no final da vida, né? Já são, se eu estou velho, eles estão bem mais velho do que eu. Então, assim, como um exercício de... É que essas pessoas têm humanidade, se foram eles? Eu não sei se eles têm humanidade. Se foram eles. Eu acredito... Se foram eles, ou quem quer que seja, eu acho que essa pessoa não tem essa humanidade. E eu acho que já é tanta coisa envolvida, família, que não tem nada a ver com isso e coisa e tal, que fica até uma exposição a mais. Agora, é importante a gente estar lembrando esses casos, porque, quando a gente vê o caso da Raquel Genofre... A Raquel Genofre, para quem não sabe, é um caso do começo dos anos 2000 e ela sai de casa... Do Paraná, não é? É, do Paraná. Ela sai da escola, vai para casa. Nesse caminho tem um predador sexual que a pega. Foram anos para chegar nele. Foi graças à Raquel Genofre que hoje nós temos o Banco de DNA Nacional. E graças a esse Banco de DNA que se chegou ao autor dela, agora há poucos anos. Inclusive, eu entrevistei todos os delegados e tal. E ele assume, ele só não diz onde foi. Porque é o prazer dele, o prazer do mal. É o prazer que eu chamo de prazer dos maus. A história completa é só dele. É só dele. Eu não vou dividir tudo. E talvez seja até essa questão desses acusados do caso Araceli. A história completa é só deles. E você estava fazendo esse paralelo à Raquel Genofre... É, que eu acho importante, porque a gente está achando que isso é uma coisa que começou agora, né? E é uma coisa que começa. E o envolvimento de poder, droga, como você falou, e tudo mais. O escritor conseguiu escrever o livro tranquilo? Também ele foi perseguido, né? Ele foi perseguido. Porque, imagina, ainda mais que ele escreveu no quente... É, ele foi perseguido. Tem uma história que ele ficava num hotel, mas se registrava em outro... Eu não conheço essa história, mas... É, eu fui pesquisar. A história conhecida do jornalismo literário... Ele, para conseguir escrever, ia para o hotel e falava que estava em outro. Ele se registrava num hotel e ele dormia no outro, porque ele começou a ser... Porque ele teve que ir fazer o livro, ele teve que ir para Vitória. E aí ele começou a ter ameaças também. O próprio escritor. A história do escritor, escrevendo um livro, é um livro. É, com certeza. Eu acho que até está no livro. Porque eles chegaram a matar quatro testemunhas. Sim. Quatro testemunhas foram... Sumiram, apareceram mortas de forma misteriosa. Então, quer dizer, eles fizeram de tudo. Eram pessoas muito, muito influentes. Carlos, muito obrigado. Estou adorando nossas conversas desses casos. Como é que a gente brincou no começo? Há esses clássicos tão populares. Esses clássicos tão populares que serão sempre. Há alguma coisa mais que você queira falar para a gente encerrar? Olha, eu acho que, desse caso, é isso. Passamos tudo. Acho que a gente passou tudo. Esse horror que foi a vida... Que foi essa história dessa menina que demorou tanto para descansar e que, provavelmente, esses caras nunca vão descansar. E é ela mesmo? Pode não ser o corpo dela? Eu acho que é ela, sim. Devem... Deveriam fazer um exame de DNA hoje em dia, para ter certeza. Porque, como a família desconfiou... Bom, sei lá. Não vamos entrar. Existe uma possibilidade. Existe uma possibilidade deles fazerem um DNA... Existe uma possibilidade de não ser aracelha, existe. Porque ele existia DNA. Existe a possibilidade de desarquivar isso, né? Até porque, como você tem o irmão vivo, ele consegue fazer... Agora, se adaptar o osso, consegue fazer... Que eu já aprendi isso com a doutora Norma Bonacorso. O exame de DNA, ele vai fazer o mitocondrial pelo osso. Se bater o que é a mesma mulher do irmão, pode ser ela mesma. Ó, Beto, mas às vezes também tem que entender se a família é interessante para a família e tem que entender se às vezes tem osso, viu? Porque às vezes nem isso há. Nem isso, mas tem que não ter nada. Eu já vi exumação que não tinha nada. Então, pode ser que não tenha nada. Nada, só roupa. E se não for a Araceli... Mas acho que deve ter algum tipo de perícia para isso. Se não for a Araceli, onde estará a Araceli? Se não for a Araceli, aquele corpo, de quem é esse corpo? Aí é que está. Existe uma criança que morreu dessa maneira. Aí é que está. Porque parece que era algo que se repetia. Bom, gente, por favor, não deixem. Espero que vocês tenham gostado. A gente está conversando cada vez mais com o Angela Diniz e o Cláudio Alessim e o Rodrigo. Vocês gostaram muito. Carlos e eu vamos falar aqui também sobre casos mais antigos. Com a doutora Rosângela, estou falando dos mais novos. E assim a gente vai pela linha do tempo. Gosta do caso novo? Vê um. Gosta do caso velho? Vê o outro. Gosta dos dois, vê tudo. O bom é que tenha bastante variedade para todo mundo ver tudo. Muito obrigado. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Tem um que eu sempre esqueço. Vira membro se puder. A gente agradece muito que isso ajuda a fortalecer o canal. E se não dá para virar membro, eu entendo. Está todo mundo nos seus perrengues. Mas só de assistir, estar aqui com a gente no canal, já ajuda e ajuda muito. Muito obrigado. E até a próxima, Carlos. Até a próxima. Obrigado para a equipe do Rap Studio aqui, todo mundo. Está o Eduardo, está o Jaquil, o Rodrigo, está o Koji, está a Roberta e quem mais? Tem mais aí. Não, não tem. Falei todo mundo. Falei todo mundo. Aí o Saulo. O Saulo está atrás desse computador aqui. Para ele brigar comigo, sabe o que ele faz? Ele tira do ar agora, se ele quiser. Então, obrigado, gente. Um abraço e até daqui a pouco.